Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui no canal sobre maternidade, né, pra quem gosta de acompanhar. Na verdade foram pouquinhos vídeos, né, na verdade eu coloquei acho que um, dois vídeos de maternidade. Mas na real é que tem dias que a gente tá bem, tem dias que não tá, a gente quer mostrar a barriga, tem dia que não. E, né, fora o inchaço já dá pra ver já, mas de qualquer forma é como a gente tá aqui na reta final. Eu pensei, é, vou levar um videozinho aqui pro canal, né, até pra deixar registrado um pouquinho, né, do meu barrigones, como que vocês podem ver, já há nove meses. Daqui a pouco o Arthurzinho tá aqui, mas hoje o vídeo é um vídeo que eu achei bem interessante que serviu pra mim, né, eu pesquisei, é um título que eu pesquisei bastante pra montar, que são as malinhas maternidades do Arthurzinho. Olha isso. E a linha, né, malinha maternidade. Só que lembrando, gente, que cada maternidade é de um jeito, né, aqui na minha cidade, eu vou ganhar na Unimed, tem uma lista lá no site, então, você entra no site da sua maternidade ou pergunta lá pessoalmente o que levar no dia do parto, essas coisas assim, sabe? E é óbvio que eu coloquei um pouquinho de coisa a mais, né, a doida aqui. Mas eu vou mostrar pra vocês o que eu coloquei, na minha e do Arthur. Na do Arthur tá completa, na minha ainda falta alguma coisinha. Mas, assim, dá pra ter uma noção. Vou mostrar pra vocês. Olha, essa é a malinha do Arthur. É uma bolsa muito maravilhosa, que ele ganhou da dinda dele. Gente, ela cabe muita coisa, se vocês não têm noção. Tem 500 bolsas, essa bolsa aqui, essa mochila, né? Ela vende na Shopee também, e eu vou deixar o link aqui pra vocês, pra quem quiser, tá? Maravilhosa, maravilhosa. Já mostra a minha, tá? Mas, primeiro, só pra vocês verem como que cabe muita coisa. Olha isso. Não sei como que eu vou filmar, né, porque é uma mão só. Olha, eu vou tentar filmar de uma forma que fique legal, né, porque é uma mão, assim, filmando é complicado. Mas, enfim. Na lista lá, a maternidade, não tá pedindo fralda, tá? R.N. Mas, de qualquer forma, eu deixei essa separada aqui, que eu vou deixar dentro do carro. Aí, se precisar, né, sei lá, porque parece que eles dão lá. Mas, se precisar, o Leandro corre pegar no carro. Se eu lembrar de levar, mas já vou até deixar aqui. Aí, aqui na bolsa, a gente separou... Quem ajudou eu a montar foi a minha cunhada, a Dinda dele. E... A gente separou certinho por saquinhos, tá? Então, na lista maternidade, você tem que levar três trocas completas. Eu tô levando cinco, né, porque eu sou doida. Mas, eu vou tirar todas aqui, pra vocês verem. Pra morrer de amores comigo. Eu não sou obrigada sozinha. Mas, enfim, ó. Aqui tá as trocas que eu já mostro pra vocês, o que que eu tô levando. E dentro da bolsa, a naninha, né, porque eu acho... Ai, gente, é maravilhoso. Ele ganhou também essa aqui, eu não lembro de quem. Mas, tô levando a naninha dele. Aí, aqui, tô levando uma manta. Olha isso, gente. Que linda. Ai. Se vocês sentissem o cheirinho que tá, de bebê, as coisas. E um cobertor. Ó. Maiorzinho. Tá vendo? Mais quentinho. Então, uma manta e o cobertor. É... Daí aqui, mais nada. E daí, as trocas, né, gente? Olha. Cinco trocas. Uma é a saída maternidade. Eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Mas, cada troca... Cada troca tem um bode de manga. Um bode sem manga, com manga curta, né, no caso. Um mijão. É... Uma meia. Uma mini meia, né? Olha isso. E uma toalhinha de boca. E um macacão. Então, são cinco trocas completas, tá? Lá tava escrito pra levar completo. Então, eu tô levando... Era pra levar três, eu tô levando cinco. Então, um bode de manga curta. Um manga longa. Um mijão, que é a calça, né? Demorou pra mim entender o que que eram essas coisas. Uma meia. E um paninho de boca. E um macacão. Então, todas estão iguais, tá? Só muda as estampas, essas coisas assim. Mas, todas estão iguais. Então, daí lá... Isso aqui é prático. Achei muito prático esses saquinhos. Foi minha irmã que deu. Tem link também. Eu vou deixar aqui pra vocês. É... É muito prático. Porque na hora lá... For dar banho nele, já pega um saquinho lá. É até prático pro meu esposo, né? Pegar um saquinho aqui de roupa. Entregar pra enfermeira. Ou até mesmo ele. Quem for trocar, o Arthur. E aqui tá a saída maternidade. Que eu vou abrir pra vocês verem. Que maravilhosa, gente. Nossa, vou deixar o link também pra vocês. A saída maternidade. Ela é personalizada. Olha só, pera aí. Vê se eu aguento com isso. Olhem isso, gente. Esse bórezinho. Olha o detalhe. Olhem isso, gente. Coisa mais rica de detalhes. Vem o nominho dele aqui. E a Nossa Senhora Aparecida, né? Que não pode faltar. Foi ela que... Ela e papai do céu que me presenteou com essa bênção. Olhem isso, gente. Olha essa jardineira. Não dá. Eu não vejo a hora de ver ele vestido nisso. Aí eu optei por pezinhos assim abertos. Sabe? Não ter aquele pezinho fechado. Porque daí eu comprei P. Vai ficar sambando nele, eu acho, né? Se ele nascer miudinho. Tanto esse aqui é P quanto o body. Mas dá pra me usar mais vezes. Eu pensei assim, né? Por ser aberto aqui, entendeu? E olhem esse tênisinho, gente. Tô levando junto. Se vai me servir, eu não sei. Mas olhem isso. Foi minha irmã que deu, gente. Do céu. Coisa mais linda, né? Vai combinar muito, né? Fala sério. Daí eu tô levando na troca meinha, né? E um paninho de boca. Então, nesse kit aqui, vai essa parte, tá? Essa é a única troca que não é completa. Porque daí eu não tô levando mijão nem embora de manga curta, né? Porque isso daqui é a saída maternidade. Agora, essas outras quatro trocas aqui são completas. Então, é isso. Na malinha dele, tô falando até fadigada, né? Porque não sei porquê, mas a gente fica fadigada. Daí, na malinha dele, é isso que eu tô levando. As trocas, saída maternidade, cobertor, a manta, uma naninha. E também, eles não tão pedindo lá na lista. Mas, eu, né? Como sou teimosa, tô levando uma chupeta. Porque, me julguem, mas eu quero acostumar ele chupar chupeta, sim. Tô levando também um cortador de unha, né? Uma tesourinha, um cortador de unha. Não sei se usa, mas tô levando. Já vou deixar aqui na bolsa. Um pentinho, tá vendo, ó? Que isso daqui eu acho que vai usar, né? Se ele não nascer carequinha. E aqui, gente, olha o que eu fiz. Que isso daqui já vai ficar na bolsa dele depois pro dia a dia. Que essa bolsa dele aqui vai ser pro dia a dia, entendeu? Aqui, ó, eu comprei esses frasquinhos de viagem, tá vendo? Tanto pra mim, quanto pra ele eu comprei. E aqui, eu coloquei um sabonete líquido, um pouquinho. De bebê, né? Claro. Aí, eu coloquei uma etiqueta aqui, né? Só pra identificar. E aqui, um perfuminho, né? Mamãe e bebê. Só que, não sei se vai usar. Eu acho que não, né? Mas, porque lá eles dão produto de higiene pro bebê. Mas, eu tô levando. E esse perfuminho aqui, eu sei que não pode passar no recém-nascido. Mas, eu vou colocar na roupa, porque eu amo mamãe e bebê. Me julguem, mas eu vou. Então, isso daqui já vai ser o que vai ficar no dia a dia. Então, não vai ser perdido, entendeu? Isso daqui eu pensei, porque, gente, não tem necessidade no dia a dia. Ah, eu vou na casa da avó dele, eu vou no pediatra. Eu vou em qualquer lugar com ele. Não tem necessidade de eu colocar um pote de sabonete líquido grande, né? Pra dar banho nele, se eu for dar banho em algum lugar. Dentro da bolsa, ocupa muito espaço. Mesma coisa o perfume, né? Eu posso deixar o vidrinho de perfume dele em casa. E ir enchendo aos poucos isso daqui. Então, eu achei prático, né? Praticidade é comigo mesmo. Mas, enfim. Essa é a bala do Arthur, tá? Se faltar alguma coisa... Lembrando que eu tô levando mais que a maternidade pediu. Mas, se faltar alguma coisa, o Leandro vem aqui correndo buscar. Ou alguém leva lá pra mim, não sei. Minhas irmãs, alguém leva lá pra mim. Tá? Vou mostrar agora a minha mala. Olha, gente. Essa vai ser minha malinha. Também vai caber certinho aqui também umas coisas pro Leandro. Uma troca de roupa pra ele. Porque eu não tô levando muita coisa. Ela eu também comprei na internet há uns anos. Eu vou ver se eu acho o link e deixo pra vocês, tá? Se eu achar, eu deixo. Mas, enfim. É uma mala de mão, tá? Não é muito grande. Eu optei por não levar muita coisa, olha. Então, mais ou menos desse tamanho. Aqui, eu vou tirar primeiro. Aí eu vou mostrando. Então, ó. Eu separei. Faltam algumas coisas ainda. Mas, eu separei. Dois pijamas. Comprei aqueles pijamas americanos. Um de alcinha, outro baby look. Ai, não era pra abrir com uma mão. Mas, é aqueles americanos. Eu comprei dois pijamas de calor, tá? Então, coloquei os dois aqui. E uma meia, gente. Coloquei uma meia também. Porque eu sou frio. Entra no pé. Vai lá que o ar tá muito gelado lá. Não sei. Aí, falta o quê? Eu acredito que eu vou comprar um pijama de frio. Tá muito calor aqui na minha cidade. Só que, né, esse tempo é doido. Então, eu acho que eu vou comprar um também desse americano, sabe? Aqueles modelos americanos que abrem na frente de zíper ou de botão. Só que de frio. Calça e manga comprida. Então, eu vou levar, acho que, três pijamas. Se até lá eu comprar, né? Senão, vai só esses dois mesmo. Aí, aqui eu coloquei... Eu separei por saquinhos, tá, gente? Mas, não é que as coisas são tudo da Shein, não. É que eu uso esses saquinhos aqui pra separar. Aqui eu coloquei calcinhas. Na verdade, calçolas. Né? Porque, como me falaram, eu tinha que levar assim. Aqui eu coloquei sutiã amamentação. Coloquei dois sutiã amamentação, tá? Tem mais um ali na gaveta, mas não sei se eu levo três ou levo dois. Mas, de qualquer forma, sutiã amamentação, calçolas e pijamas. Aqui, gente, são aquelas fraldas. Não sei se fala calcinhas descartáveis, sabe? Aquelas, tipo, fralda geriátrica. Aqui tem, acho que, três, tá? Esse daqui são aqueles absorventes grandão, sabe? Bem grande. Então, tô levando. Tô levando, né? Lógico, um carregador portátil. Tô levando uma toalha. Não precisa, tá? A maternidade dá, mas eu tô levando até mesmo pelo Leandro. Se ele, caso ele for tomar banho lá. Aqui, gente, eu tô levando nessa nécessaire. Olha, eu vou ver se eu consigo abrir. Uma pomadinha de peito, né? Vou pôr no seio, sabe? No bico do seio. Me indicaram essa. Diz que o neném, a gente pode passar. E o neném pode sugar depois, é tomar o leitinho dele normal. Que não influencia nada, assim. Não dá importância, não é perigoso. E dizem que ajuda muito. Então, na verdade, isso aqui eu já tô passando agora, né? Levando aqueles bicos de silicone. Eu sei que a maternidade, eles não vão deixar usar. Mas eu tô levando. Porque vai que começa a doer. Tô levando aqueles absorventes de seio, sabe? Pra não ficar vazando na roupa. Olha, eles são assim. E tô levando aquelas rosquinhas, olha. Comprei parzinho, tô vendo? Aquelas rosquinhas. Pra não ficar grudando o bico, né? Na roupa. Então, essa é a necessaire. De... Dessas coisinhas. Nessa outra necessaire aqui. Eu coloquei... Coisas de higiene. É uma necessairezinha do Arthur. Mas eu coloquei umas coisas pra mim, olha. Escova pra mim e pro Leandro. Né? Escova de dente. Creme dental. Uma escova de cabelo. Um desodorante. Pra mim e pra ele. Um rabicózinho, né? Um lacinho de cabelo. E aqui, gente. Os frasquinhos. Viagem que eu falei, olha. Eu separei pra mim, tá vendo? Não sei se eles dão na maternidade. Eles falaram pra mim. Lá tava escrito levar kit higiene. Pra mim, né? Não pra criança. Mas eu tô levando também. Pra os dois. Aí, então, aqui eu separei um sabonete líquido. Um de sabonete líquido. Pra mim tomar banho. Um de shampoo. E um de condicionador. Aí eu tô pensando em fazer outro. De creme corporal, né? Que ainda falta. Mas eu vou colocar. Mas é isso. Essa é minha mala. Então, aqui ainda vai uma troca de roupa, acho que pro Leandro. Mas é isso que a gente consegue pegar no dia que for pra maternidade. Eu já coloco aqui dentro de um saquinho assim. Troca de roupa pra ele. Falta um chinelo pra mim. Que eu vou colocar. Então, gente. Eu tinha esquecido, né? Do que eu ia falar. Cabeça de grávida. Mas na minha mala ainda falta. Eu falei, né? O chinelo. Então, falta eu comprar mais um pijama. Deixa eu lembrar. Tá até um ceticida aqui. Olha isso. Corta. Mas falta... E a pastinha de documentos. Sabe? Na verdade, a pastinha já tá lá no carro. Porque eu já deixo lá, né? Toda vez que eu tenho pré-natal. Essas coisas assim. Mas lá já tá todos os documentos de todos os exames que eu fui fazendo durante a gestação. O login de ultrassom. Essas coisas. O RG é meu. Do Leandro. E até a certidão de casamento. Porque parece que na hora que sai da maternidade, já registra a criança. Então, eu preciso desses documentos. Então, eu já deixei tudo lá. Mas eu acho que eu vou pegar lá do porta-luvas. Porque vai que um dia a gente acontece alguma coisa. A gente não vai com o nosso carro. Não sei. Alguém leva. Mas eu vou pegar lá daquela pastinha e colocar na bolsa. Mas é isso, gente. A mala do Arthur. E a minha mala já tá ok. Então, agora é só esperar. Decidir, né? Quando que essa criancinha quer vir. Na verdade, falta duas semanas e alguns dias. Pra bater 40. A data prevista do parto é dia 30 de abril. Mas sabe quando você quer que essa criança já venha? Meu Deus, eu tô muito cansada. Dá pra ver, né? Fadigada. Gente, olha só. E o bercinho dele já tá montado aqui. Tô pensando até em gravar um vídeo mostrando um pouquinho. Das coisinhas dele. Do bercinho dele. E até... Explicar um pouquinho pra vocês. Sobre tudo isso. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo, espero que ajude mais mamães, né? Que ficam... Estejam perdidas mães de primeira viagem. É igual eu. Que fiquei... Fiz várias pesquisas aqui no YouTube. Pra amigas perguntando. Fiquei quase louca perguntando o que eu levava nessas malas. Com medo de faltar alguma coisa. Então, espero que esse vídeo ajude algumas mamães aí, né? E também, né? Mais, que nem eu falei. Uma lembrança. Deixa registrado. É esse momento. Gravidinha. Tá bom, gente? Um vídeozinho bem caseiro. Mas é isso. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo.